Nesta cidade da noite, nesta cidade de espelhos, há incontáveis histórias. Esta é uma história de dois amantes que tinham uma ligação que mudou suas vidas para sempre. É a minha história. Uma compaixão de dentro do meu coração, onde a bondade e a verdade eram mais fortes que o ódio e o medo. E então, um dia, ela foi tirada de mim. Contra as forças do mal, ela lutou bravamente. E agora, sozinho com sua lembrança e armado com sua coragem, eu jurei lutar contra aqueles que matam, ferem ou destroem. E ter esperança de um dia encontrar o que todos os homens buscam encontrar. Meu destino. A HERANÇA A HERANÇA A HERANÇA Distribuição World Vision Versão brasileira Dupla Vídeo São Paulo Bem, o laboratório já tem um resultado. As cinzas são definitivamente restos humanos. Vamos procurar em todos os necrotérios, elaborar uma lista. Joe, o laboratório disse que a cremação se deu entre 20 e 30 anos atrás. Quer dizer, podemos começar procurando nos registros, mas vai levar tempo. Jimmy, nós não temos mais tempo. O que mais? Você tem sorte de ter conseguido. Cinzas não dizem muito. O que o departamento diz? Fizeram uma checagem por computador. Nenhum crime similar em lugar algum dos Estados Unidos. Pelo que sabem, nosso sujeito é original. O sentinelo está chamando de o homem cinza. Escuta aqui, pessoal. Temos que fazer melhor que isso. Nosso homem mata toda quinta-feira às 10 horas. E até termos pistas dele, não há nada que possamos fazer para detê-lo. Deve haver alguma coisa que estamos deixando passar. Algum detalhe insignificante. Qualquer vestígio do padrão desse sujeito. E se não houver padrão? Então não temos como pegá-lo. Eu não quero pensar nisso, Jim. Eu não quero nem pensar nisso. Olha, Joey, eu sei que essa coisa fede, mas não há ligação entre as vítimas. Nenhuma. Há uma ligação. Já estou indo, já estou indo. Quem é? Gregor. Eu te conheço. Conheci. Meu Deus. Você é Gregory Coyle, não é? Esse sujeito é compulsivo. Toda a vida dele segue um modelo, uma ordem, uma rotina. Mata uma vez por semana, mesmo dia, mesma hora. Usa as mesmas cinzas para pintar os rostos. Cinzas de quem? Me digam. Vocês me dizem isso e eu digo a ligação. Isso não é uma matança ao acaso. É uma retribuição. E por quê? Algo que aconteceu há 20 anos. É, talvez, Jimmy. Não, eu não acredito nisso. Isso é um trabalho de polícia, é um trabalho de adivinhação. Há uma ligação. Você só não está vendo. Eu não vejo por que não existe. Deborah White morava em um edifício em Yorkville. Winston Burke morava em um apartamento sem elevador. Ele vivia de aposentadoria. Ela com uma renda de seis dígitos. Ele é um novaiorquino típico. E ela veio de Bibilk. Sabemos que eles nunca se conheceram. Não podemos encontrar uma única pessoa que conhecesse os dois. Uma pessoa conhecia os dois, Jimmy. O assassino conhecia os dois. Desculpe, eu não pretendia te olhar assim, mas faz tanto tempo. Sou igual a ele, não sou. Entra, entra, Gregory, entra, entra. Seu pai era um homem bom, ele era um homem educado. Foi terrível o que houve. Terrível? Eu ainda tenho esta perna manca. Não posso mais descer, não depois daquela noite. Depois era como... Como se eu pudesse sentir todo aquele peso em cima da minha cabeça, pressionado. Mas acho que eu tive sorte, não? Por que não veio aqui atrás comigo? E me conta como tem sido a sua vida. Me conta por onde andou. Me diz o que andou fazendo. Já faz... Oh, droga. Veio de 25 anos. Não há nada que possamos fazer. Seus colaboradores foram alertados. Eles estarão a salvo. Estarão? Alguns deles são muito velhos. Pobres. Tão vulneráveis. Ah. Esta cidade é sua. Se não estivesse acontecendo agora... Se não estivesse acontecendo, seria alguma outra coisa. Nunca foi fácil, Jacob. Em cima ou embaixo, a vida raramente é. Acho que tem razão. Mas é claro que eu tenho. Vou dizer uma coisa. Está um dia adorável. Por que não saímos para dar uma volta no parque? Sim. Eu gostaria. Acho extraordinário saber encontrar estes parques bem no meio. É um frisbee. Um o quê? Um frisbee. Ah, sim, claro. Eu sabia o que era. Pode tocar nele. Não vou ser atacado por marcianos, vou. Hoje, não. Ora, ele não voa. Ah, esse é seu? Aqui está. Como vê? Algumas coisas fazemos melhor aqui em cima. Ah, não sei. Deveria ver nossas crianças saltando das paredes do metrô no espelho de água. Ah, 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 ah. Vincent? Ah, eu lembro o quanto vocês devem adorar nestas histórias. Mowgli, Hektik Tavi, a criança elefante, eles eram como amigos, Mary. E então um dia eu parei de visitar. Deixei-os de um lado. Eu pensava que era muito velho para livros infantis. Por que as crianças têm tanta presa em crescer, Linsett? Está tudo bem. O que quer que eu tenha perdido no caminho, eu vou encontrar de novo. Com ele. A gente acha que deixou o tempo perdido para trás, mas eles nunca estão distante. Eles estão sempre na outra esquina. Mas você não veio aqui para falar de Kipling. O que aconteceu, Mary? Não é nada. Você já tem muitos problemas. Deixe-me ajudá-la, por favor, Mary. É o pai, Noé. Saudades. Mais do que deveria. Por favor. Sensei. Quando eu vim para cá pela primeira vez, eu estava confusa, perdida. Ele me ajudou a encontrar, me ajudou a fazer uma nova vida. Ele era forte, inteligente. Ele era um homem muito charmoso. E se apaixonou por ele? Ele pertencia a todos nós, de certa maneira. Parecia egoísmo. Querer ele só para mim, além do mais. Havia uma... Uma lembrança entre nós dois. Margaret. Eu não sabia o nome dela até então. O pai nunca falou de sua vida lá em cima. Mas eu pude ver ela em seus olhos. Ela o deixou, mas ele nunca parou de amá-la. Então eu... Eu... Aceitei as coisas como elas eram. E ele disse... A mim mesma que... Que ele nunca seria capaz de amar alguém como a amava Margaret. E então Jessica entrou na vida dele de novo. Eu cometi um erro terrível, Vincent. Houve outra morte. Eu sinto muito. Assim que trouxeram seu recado, eu soube. Quem foi? O nome é Raymond Denson. Raymond Denson. Diana, não há nenhum colaborador com esse nome. O rosto dele estava coberto de cinza, assim como os outros. Tem que haver uma ligação, Vincent. Conheço todos os colaboradores. Ele é negro, mais de 50 anos. Trabalhava na biblioteca pública, andava de muleta. O legista disse que ele teve a perna acidentada há mais de 25 anos. Espere. Havia um homem negro. O pai costumava me levar para visitá-lo em nosso hospital. Às vezes fazia uns turnos lendo para ele. Ele estava com medo de dormir. Por quê? Ele tinha pesadelos. Esteve envolvido em um terrível acidente, um desmoronamento. Os sonhos o faziam relembra. Finalmente, ele voltou para cima. E perdemos o contato com ele. Diana, Winston e Deborah também estiveram no mesmo desmoronamento no outubro. Houve outros? Um homem morreu. Eu não conhecia o nome dele. Era... Nathan. Nathan. Correio. O corpo dele foi cremado? Nathan tinha um filho. O nome dele era Gregory. Ele estava com sete anos. Depois da morte do pai, ele fugiu. Nunca o encontramos. Ele encontrou vocês. Se for Gregory, os outros colaboradores estão salvos. Esse cara está seguindo uma lista e os nomes acabaram. Tem certeza de que havia apenas quatro? Tenho. Acho que os assassinatos acabaram. Ele foi liberado há dois meses. Você tem algum endereço? Tenho. Alô, é a doutora Ney Hart. Preciso de um endereço atual de Gregory Coyle. É, ser de casa. Obrigada. Por que ele foi liberado? Porque ele era funcional. O que significa funcional? Competente o bastante para ser autossuficiente. O que está escrito aqui? Mas você não achava isso. Gregory era paciente deste hospital há 26 anos. Ele foi liberado devido a cortes federais no orçamento. Isso é tudo. Você o considera perigoso? Eu não sei. Eu não sei. Está tudo na ficha. Na ficha que eu não posso ler, a menos que consiga uma intimação, certo? Sinto muito. Mas imagino que não terá problema algum e conseguir isso. Com licença. Sim? Obrigada. Bom dia. Você está muito bonita. Ah, por favor. Não, estou falando sério. Mas o que foi? Você não dormiu? Não. Não dormi. Não consegue se desligar. Jacob, eu entendo você. O mundo debaixo tem sido seu lar há tanto tempo. Você não espera que ele não faça parte de seus pensamentos, não? Não, 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 não é um lugar. É a época. Talvez quando tudo isso tiver sido resolvido, se você quiser, podemos começar de novo. Mas, até lá, até eu ter certeza de que estão a salvo, eu devo voltar. Jacob. Eu quero que você seja feliz. Você sabe disso, não? Sim, eu sei. Eu me prometo uma coisa. Claro. Tenha cuidado. Ele está eu. Eu estou permitindo o burro. Eu morri, eu quero que você tenha recebido. O que é isso? 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 Quem é você? Gregory. A mão dele deixou. Gregory? Eu conheço você? Sim. Oh, Vincent. Ele é tão lindo. Ele se parece tanto com Catherine. Mas ele tem seus olhos. Quer segurá-lo? Eu gostaria mais. Vincent, venha rápido. O que houve? Um chamado de ajuda acima dos canos. Urgente. Quem mandou? Não sei. A mensagem parou. Ninguém relatou um intruso. Pode ir. Cuidamos dele. Mostra o meu local, Pascal. O que está fazendo? Estou fazendo o direito. Agora, ande. Ande. O que está fazendo? Meu Deus. O seu filho de Nathan? É. Ande. O que está fazendo? O que está fazendo? É. O que está fazendo? O que está fazendo? Por favor, Gregory. Calado. Eu não consigo subir tão rápido. Calado e sobe. Seu pai, ele nos ajudou a construir este mundo. E quando morreu, todos perdemos uma parte de nós mesmos. Sobe. Por favor, Gregory. Sobe logo. Sobe logo. Sangue. Pensei que o perigo havia acabado. Estava enganado. Volte para a Câmara dos Câmbios, Pascal. Diga ao William para reunir os outros no Salão Principal. Alerte todos os sentimentos. Temos que avisar os colaboradores também. Ótimo. O que está acontecendo, Vincent? Quem fez isso? Um garoto. Um garoto perdido. Alguém do nosso passado. Não me lembro. Não, mas ele lembra. Onde você está, Gregory? Não, mas ele lembra. Não, mas ele lembra. Não, mas ele lembra. Não, mas ele lembra. E fez o trabalho. Não, mas ele lembra. Quando vai voltar pra casa? Você não vai voltar. Acabou tudo. Está cansado, mas não vai voltar. Muito bem, onde estão as cinzas? Onde estão as cinzas? Você as pegou, por quê? Por quê? Por que precisava delas? Está acabado. Para quem são as cinzas? Gregory, por favor. Você não entende a morte? Seu pai foi um acidente trágico. Nathan era um homem bom, um homem corajoso. Sabe, Gregory, havia um vazamento de gás e muitas das nossas crianças ficaram doentes. Você fez ele vir. Ele foi voluntário. Sem ele, nunca teríamos encontrado vazamento de gás. Ele salvou muitas vidas, Gregory. Você deixou ele morrer. Eu cheguei tarde demais e ele já estava morto. A mão dele mexeu. Ajuda o meu pai. Ajuda o meu pai. Veja, tire o Gregory daqui. Ajuda o meu pai. Ajuda ele. Siga muito, Gregory. Seu pai se foi. Meu pai não morreu. Meu pai não morreu. A mão dele mexeu. A mão dele mexeu. Ajuda o meu pai. Por favor, ajuda. Ajuda o meu pai. A mão dele mexeu. Gregory, quer me ouvir? Ninguém abandonou seu pai. Ele estava morto. O peito dele foi esmagado. A mão dele mexeu. Eu vi. O que viu foi um espasmo muscular. Não é comum. Não quer dizer nada. Calado. Chega de palavras. Seu pai estava morto, Gregory. Eu não pude fazer nada então e você não pode fazer nada agora. Por favor, Gregory. Precisa se libertar de seu pai. Você não é ele. Você tem que deixar a memória dele descansar. Gregory, por favor. O que está fazendo? Pelo amor de Deus, Gregory, deixe-me ajudá-lo. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Quem está aí? Não faça isso. Jacob? Jacob? Não tenho medo. Ah, Vincent. Desculpe incomodá-la, Jessica. Preciso falar com o pai. É urgente. Jacob foi embora há horas. Ele foi para baixo. Ele não foi? Houve um chamado de ajuda. Meu Deus. Preciso ir, Jessica. Oh, não. Por favor, encontre-o. Gregory, por favor, não faça isso. Não faça isso, Gregory. Pare. Pare, por favor. Por favor, Gregory. Pelo amor de Deus, deixe-me sair daqui. Gregory, pôde para os túneis. Nós o ajudaremos. Pode mexer suas mãos agora. Ninguém vai te ajudar. Por favor. Por favor, ajude-me. Pelo amor de Deus, Gregory está cometendo um erro. Voco fora! Gregory... Gregory! 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 Tessa rotina, говорю-o? Ai, Tessa rotina a Tchau, tchau. Gregorio, não para sempre. O que está fazendo? Eu fiz direito. Eu fiz tudo certo de novo. As cinzas são do seu pai? Você conhecia meu pai? Sim, ele era muito corajoso. A mão dele mexeu. Mas... Mas eu fiz direito. Eu fiz tudo certo de novo. Gregorio, sai. Eu já caí. Não! Gregorio, segure! Gregorio, segura! Você está escutando? Eu estou aguentando. Me dá o seu outro braço. Me dá o seu outro braço. Gregorio! Ele disse que estava tudo certo agora. Que ele fez tudo direito. Isso poderia significar qualquer coisa. Tem certeza de que ele estava falando sobre o pai? Só pode ter sido o pai que mandou o chamado de ajuda. Já perguntamos aos outros. Mas Jacobi já saiu a hora. Talvez o pai tenha conseguido fugir. Talvez esteja caído em algum lugar. Ferido, sangrando, talvez inconsciente. Gregorio estava pronto para morrer quando eu o encontrei. Significa que estava acabado. Ele não poderia ter deixado ele acabado. Não podia. Não. Eu não acredito. Como vamos? O que vamos fazer sem ele? Sempre esteve ao nosso lado. O pai não está morto. Está vivo em algum lugar. Se estivesse morto, eu saberia. Mas então, onde ele está? Por que não respondeu ao chamado? Gregorio tinha uma personalidade compulsiva. Quando colocava uma coisa na cabeça, tinha que terminar, mesmo que fosse apenas na cabeça dele. Como ele fez da maneira certa. O corpo não estava lá. Corpo algum. O pai não estava com ele. Olho por olho. Onde o acidente aconteceu? Onde o pai de Gregorio morreu? Foi debaixo do rio. Depois do antigo depósito. Sabe exatamente onde foi? Aqueles túneis estão lacrados a luz. Teríamos que encontrar a localização exata nos mapas do pai. Por quê? É o que ele quis dizer que tinha feito tudo certo e ele o enterrou. Não está sympas. Música Vai, 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 vai. Incense. O Chico, graças a Deus você está bem. Eu não acredito, nós vamos abandonar o caso. Não, eu quero pegar esse sujeito e levá-lo a julgamento. Eu não fiz a convocação. Não o vejo lutando por ele. Não, e você não vai vir também, Jimmy. É a convocação certa. Precisamos dos homens em outros casos. O homem cinza ainda está lá fora. Talvez sim, talvez não. Já faz três semanas, Jimmy. Três quintas sem um novo cadáver pintado. Talvez ele esteja resfriado, talvez esteja de férias. Tudo que sei é que ele é um assassino esperando para atacar. Não. Está acabado. Que ótimo. O oráculo falou. Podemos guardar os cães. O que foi? Os buzios disseram que era seguro ou o quê? Não é uma piada. Do que chamaria? Eu chamaria de imaginação. Se tudo o que quer ver é o que já viu antes, vai perder metade do que está acontecendo. E esta é a diferença entre eu e você. Diferença? Eu não vejo nenhuma diferença, Bennet. Está parecendo que nós dois entalamos nesse caso. Ele está errado, não está? O que quer dizer? Sabe o que quero dizer? Você não vai facilitar nem um pouco para mim, vai? Nada é fácil na vida, Choi. As mortes acabaram. Você sabe disso? Não, acho que sim. Não, não acho. Você sabe. Como é que sabe, Diana? Como sabe? Os buzios. Eu tinha esquecido de que mundo estimulante você construiu. Estimulante para alguns. Para você. Para você. Aquele é o seu mundo, Jacob. E você pertence a ele. Não acho que eu devia sair de lá. Eu amo você. Jessica sabe disso, não? Eu amo você. Eu amo você, Jacob. E a sua felicidade está lá embaixo. E a sua? Aqui em cima. Em algum lugar. Não se preocupe com isso, Jacob. Eu vou encontrá-la. E para onde vai? O mar de Cortez. As baleias azuis estão migrando. Assim, claro. As baleias azuis. Sabe, a cada inferno. A baleia azul deixa o mar Ártico do Alasca e nada todo o nosso continente para procriar na costa mexicana. Procriar? É claro que vai estar lá para tirar fotos. Pode postar. Foi o que pensei. É um animal alegre. A velha baleia azul. Não tão velha. Talvez não. Adeus, Jacob. Adeus, Jessica. Toda vez que eu olho para ele, o milagre me completa de novo. Como ele é lindo. Eu já olhei nos olhos dele um milhão de vezes. Por que a força dele nunca diminui? Uma criança é o começo de toda esperança. Às vezes, em meus pesadinhos, revivo o que aconteceu. A perda. A violência. Toda a dor. Tudo o que fiz nós dois passarmos. Mas então, num instante, desaparece. Levados por seu chorinho. Ele faz tudo ficar certo. Nada pode fazer tudo ficar certo. Diana. Você tem feito tanto por nós dois. Por quê? É incrível. Eu... Quando estava acontecendo, eu sequer pensava nisso. Eu não sei, Vincent. Você faz tudo parecer possível. Eu... Eu não podia deixar de ajudá-los. Jacob não é minha única bênção. Está pensando em Gatley. Sempre. E estou pensando em você. Às vezes, penso como... Como tudo pode estar acontecendo, se eu pertenço a este lugar ou não. Eu não sei mais para onde estou indo. Eu não sei onde vou estar amanhã. Ou amanhã virá a Diana. Temos que viver cada dia como ele vem com nós. Com suas dores, alegrias. E todos os seus dons. Posso segurá-lo. E todos os seus dons. 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 E todos os seus dons.